Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com Cosme Laurindo da Silva sobre o livro Sorrindo para a Vida, um livro ditado pelo Espírito Hanna. E agora nós vamos falar do livro, mais especificamente. Eu acho que essa história é interessante para as pessoas conhecerem o caminho de um médium, o quanto ele passa por dificuldades para chegar até o ponto, por exemplo, que você chegou, e tantos outros. Ah, nossa, ele fez um livro, ele tem vários livros, ele ficou famoso, ele ficou conhecido, mas não sabem o caminho que é percorrido para chegar até esse ponto. Então eu acho que é interessante nós sabermos. Bom, Sorrindo para a Vida, Cosme, que é um outro espírito, não é mais a Salete que escreve, é a Hanna. Eu já estou íntima dela, é a Hanna. Fala um pouquinho desse livro aqui. Bom, esse livro é um convite, de fato, para as pessoas se perceber que não importa como ela esteja, Deus existe. Deus está em frente de tudo e que, poxa, não acredito quando alguém falar para você que você não vale nada. Você vale muito mais do que você imagina, porque Deus te vê. Deus está ali com você. Então nós somos o espelho de Deus no mundo. É exatamente isso que o livro vem passar. Que não desanima com as situações que vêm acontecer, que negativo que seja. Ame mais as oportunidades, abrace mais, ame quem está do teu lado, olhe mais de frente. Se está com dúvida, olha para Deus. O que é olhar para Deus? Olha no espelho e te olha. É Deus te olhando, é você olhando para Deus, porque somos filhos de Deus, somos semelhanças. Então nós temos aí uma prova muito, muito grande, bem maior, que é Jesus. Jesus veio até aqui. Nós não escolhemos Jesus. Jesus que nos escolheu a vir aqui, nos trazer todo o amor através de parábola, para que nós possamos um dia ser evangelizadores de alma. É o que os espíritos fazem. Então essa é a proposta do livro. É interessante quando você fala que não são os filhos de Deus semelhantes. Eu vi do, também um palestrante, o José Carlos de Luca, você deve conhecer. Sim, sim. Ele diz assim, quando você se sentir inferiorizado, você diz, olha-se no espelho. Mas você pode se olhar no espelho e dizer, eu sou filho de peixe, peixinho é, não é? Verdade, legal, legal. Então isso também é um estímulo, é uma coisa bem assim, bem simples, né? É um dito popular, né? Que é a realidade. Sim, que é a realidade. Nós paramos para pensar, para observar isso, nós vemos o valor que nós temos para Deus. Deus não nos permite, é o que o livro Sorrindo para a Vida fala, que nós viemos aqui para ficar só chorando de joelho, ou sentado, ou rezando, entre aspas, de joelho a vida inteira. Tem várias pessoas para nós abraçarmos, ajudar. Nem sempre, o ajudar é você bater na porta, mas é você fazer uma oração, é você encontrar o desconhecido, é você abraçar, é você falar, puxa, como está o seu dia hoje? Então hoje, muitos, por exemplo, eu moro em apartamento, e a gente passa, as pessoas não falam. Eu falo, todo mundo não quer falar. Eu falo, tudo bem, seu dia como foi, está legal, porque Deus permite que nós viemos aqui. Então, a doutrina dos espíritos, através dos espíritos, eles vêm aqui passar essas recomendações para que nós possamos ser melhor. É, o caso, aqui tem um caso extraordinário, que é a menina que está numa angústia, e ela está numa indecisão se ela vai fazer aborto ou não vai fazer aborto, e ela encontra uma, não, ela encontra não, ela é encontrada por uma mulher, né? Sim, sim. E que começa a falar com ela e começa a lidar conselhos e a falar da situação que ela estava vivenciando, né? Quantas vezes, você não precisa ser médium, você não precisa ser evidente para ajudar uma pessoa. Às vezes, uma palavra que você dá, um olhar que você dá, a atenção que você dá à pessoa, você ajuda. Você tira ela de uma situação muito difícil. Que acabaria a vida dela, entre aspas, nessa recarnação, que ela tiraria o tempo dela trabalhar essa recarnação com outras coisas, para ela voltar e fazer tudo o que deveria fazer hoje. Então, isso é importante, nós estarmos aí sempre atentos nas informações que a espiritualidade nos passa. E, nesse caso, ela realmente estava disposta a fazer esse aborto e a espiritualidade, através de uma outra mulher vizinha, na rua de cima, que ninguém nem se conhecia, agiu através dela para que ela possa vencer e constituir uma família e trazer exatamente um outro espírito que, na vida anterior, foi enfermeira e cometeu vários atos, né? De abortivo, né? De abortivo, né? Atrasando ainda a sua evolução espiritual, voltando para que ela possa redimir um pouco daqueles que ela fez tanto chorar, fez tanto mal. Pois é. E, ao mesmo tempo, tem uma jovem, que é a Artemis, né? Sim, sim. Que vem também, ela tem como missão, ela é uma médium também, uma médium assim como você, né? Que tem vidência, que conversa com os espíritos. E ela tem uma missão de ajudar essa jovem, essa outra jovem que está grávida e que o namorado não quer assumir o filho, enfim, né? Que pede para ela abortar. Então, é uma história muito bonita. E, ao mesmo tempo, ela estimula as pessoas a ajudarem-se, né? Sim, sim. E, principalmente, os jovens. Hoje, nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos desse comportamento, no mínimo, educado, né? Sim, sim. No mínimo, educado. No mínimo, educado. Porque é isso que esse livro vem trazer, um pensamento que faz com que você se perceba, que você seja educado, que você, não importa a idade que você tem aqui, ele fala que é importante, nós percebemos que o velho nunca fica velho, o novo nunca fica, nunca envelhece. E ela fala o seguinte, não importa a idade que você tem, você tem um propósito, importa o trabalho, vamos trabalhar. Então, se você é novo, se você tem energia, se você tem ideia, se você tem exposição, vamos lá. Vamos trabalhar de voluntário, vamos falar com alguém. Tem tanta instituição que precisa de alguém, né, para abraçar através do trabalho. Então, isso é ser escritor, isso é ser espírita, é ser cristão. Então, escritor, entre aspas, não é só ser, isso é passar por um papel, é você contribuir com a vida do outro. Sim. Não é? Então, isso é importante nós... É isso mesmo. Então, Sorrindo para a Vida é um convite à felicidade, como você fala, é um caminho para ser feliz. Deus permite que nós venhamos aqui para ser feliz, não para estar chorando. Pois é. Não para estar... faz parte, somos seres humanos, mas vamos, nosso foco é Deus. Certo. Nosso foco é Deus. Muito bom, Cosme. Pena que acaba logo, né? É, muito bom. Mas, fica o convite para o nosso telespectador para ler o livro, porque vale a pena, é uma história comovente, uma história bonita, que estimula, que esclarece, que nos auxilia no comportamento para o bem viver e para sermos felizes. Eu agradeço muito a sua participação, Cosme. Eu que agradeço, muito obrigado. E se você quiser nos inscrever, repensar, arroba tvmundomaior.com.br. Se você quiser acessar outros programas, youtube.com.br, tvmundomaior, ou ainda facebook.com.br, tvmundomaior. Não se esqueça que nós temos um encontro marcado no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri